Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Diablo Immortal E quando eu falo muito do jogo, vocês sabem que eu tô gostando, né? Tô curtindo, tô me divertindo bastante o joguinho Mas toda hora que eu faço live, todo vídeo, todo post, alguém vem e pergunta Patife, esse jogo é Patreon? Diablo Immortal é Patreon, né? E aí eu vim aqui dar o papo pra vocês, direto, assim, reto Ah, é Patreon, vejo muita gente... Ah, é Patreon, é Patreon É, é Patreon, é... Acabou o vídeo, sobe os coisas É Patreon, o Diablo, ele é Patreon A pergunta certa também que você tem que fazer é, pra quem é Patreon? E pra quem atrapalha mais? E quem é você na fila do Patreon, né? Resumidamente, essas são perguntas interessantes Eu sempre falo isso, e é importante eu falar, que às vezes eu dou minha opinião sobre os jogos Mas eu não sou um assíduo jogador de Diablo, eu gosto de Diablo, eu gosto da Loro Eu tô até com uma camiseta linda, inclusive Eu sou, eu gosto bastante, sempre curti bastante, joguei lá atrás, joguei no Play 1, Diablo, enfim Eu gosto do Diablo E a barreira do Pay to 1 que ele tem, não vai chegar em 1, tá? Não vai, eu dificilmente vou bater na barreira Pay to 1 dele A barreira Pay to 1 do Diablo Immortal, ela vai pegar muito mais o cara muito fã do jogo O cara muito apaixonado pelo Diablo O cara que quer jogar pra valer, o cara que quer entrar nas tabelas de líder Esse cara, ele vai bater diretamente na barreira do Pay to 1 E eu acho que isso é muito ruim, porque eu acho que esse cara é o cara real, mano Muito louco pelo jogo, muito apaixonado E eu acho que quando esse cara tá incomodado com o negócio A Blizzard, no caso, né? Tem que escutar esse cara, porque esse cara é parte fundamental da comunidade Agora, se você for como eu, aí esse conteúdo que eu vou fazer nesse jogo, nesse vídeo de hoje É sobre isso, é como você joga sem precisar colocar dinheiro no Diablo, tá? Então eu vou falar, eu vou dar dicas de como você jogar sem gastar um centavo Porque ele é um bom jogo, muito sólido, grátis pra você jogar Com uma baita história legal Um baita RPG de ação profundo e com mecânicas e divertido E, cara, então é um baita jogo pra você jogar sem colocar dinheiro nenhum E também vou colocar algumas opções que eu acho ainda boas na questão do dinheiro Boas... Assim, de novo, né? Ele é um jogo de graça Mas quando um jogo é bom, a gente coloca dinheiro até pra incentivar esse funcionamento desse jogo Não que precise, né? Por isso que, enfim, mas enfim Mas a gente coloca dinheiro até porque é uma maneira da gente ter coisas legais dentro do jogo E também da gente, de alguma maneira, recompensar os criadores daquele jogo De novo, o problema do Patreon é muito sério Mas bem dificilmente ele vai chegar em você, né? O maior problema acho que é isso Porque no final das contas, ainda mais no ambiente mobile Onde a parada do dinheiro é tão normalizada Isso deixa o jogo muito não saudável para o jogador mais raizão, mais nervoso, mais fanático do game Mas vamos lá Como eu falei, esse vídeo aqui é um vídeo pra dar dicas de você... Não sei lá, até travou Tô falando muito nos vídeos já Preciso falar menos Enfim Mas você vai jogando aí no mobile e vai me assistindo na telinha do lado, né? Bora Beleza Patife, não quero colocar nenhum dinheiro Como que funciona? Bom, conforme você for avançando no jogo Você vai ter momentos onde o jogo vai te travar Com relação ao seu nível e com relação ao quanto que você consegue pegar de loot Pra você avançar... Ah, pra fazer essa missão você precisa estar no nível X, no nível Y Qual que é a melhor maneira de você superar a barreira do Patreon... Do pagar no Diablo? É você fazer jogar todos os dias de maneira dosada, tá? Então, tipo, jogar 3 horinhas, 2 horinhas, 4 horinhas Tipo, você joga ali o máximo que você consegue todo dia Se jogar um dia é 15 horas e no outro dia você não jogar Não compensa se você não é um jogador desses hardcore, competitivo Quer pegar as tabelas, enfim Tá, primeira coisa que você tem que aprender A partir de um certo nível você vai liberar o... A partir do nível 20 a primeira coisa que você libera é o passe de batalha Então já vamos falar sobre isso logo de cara O passe de batalha é uma fonte muito boa de XP e de itens O passe de batalha tem o passe gratuito É a linha de cima e tem a linha paga de baixo Resumidamente, só pra vocês entenderem, beleza Primeiro nível do passe de batalha é... A primeira coisa que você libera é a arma fantasma Que é cosmético, né? É visual Ela não é... Ela não muda os status de nada Já no nível grátis você vai ganhar aí sucata, né? Que é um negócio que você usa pra upar seus itens Você vai ganhar honrarias que você usa pra também comprar produtos E é isso O que que vai mudar tudo? Na linha do pago você vai ganhar uma gema lendária nível 2 presa ardente Isso aqui upa muito a sua arma, tá? Resumidamente, vamos ver a dessa da presa ardente Eu acho que eu tenho nessa arma aqui, por exemplo Então você pode ver que essa gema em específico Ela aumenta minha ressonância em 60 Ela me dá mais 18 de taxa de combate Ela me dá bônus de dano no inimigo Me dá muita coisa, muita, 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 muita coisa Então assim, quando você acumula essas gemas Vai fazer muita diferença no seu personagem E é como você vai enfrentar os desafios O que que é muito importante você perceber? Você vai ter que avançar no passe de batalha Não tem como, tá? Você fazer nada sem o passe de batalha O cara que paga no nível 1 ele já vai ter isso E o cara que não paga, mano Deixa eu ver se ele chega a receber uma gema lendária Eu acho que talvez você nem chegue a receber uma gema lendária Ó, você recebe aqui uma gema lendária de nível 1 Lá no nível 15 do passe de batalha grátis Que ela vai ser muito boa, tudo bem Ela vai ser grindável também, nananã Mas já dá pra perceber aí mais ou menos Como que funciona nessa questão Pra upar o passe de batalha Você precisa fazer as atividades do jogo, né? O que upa o passe de batalha é os pontos de batalha Os pontos de batalha é aí que já começa o dito Como que é? Então todo dia você vai entrar E todo dia você vai, por exemplo, fazer o mural de caçadas Eu tenho essas caçadas aqui Você tem 8 caçadas por dia Elas estacam E é de graça Então isso é uma das maneiras Ah, outra maneira de você conseguir bons itens e boas gemas É fazendo a fenda anciã A fenda anciã já é um negócio que tá gerando muita polêmica Porque a fenda anciã é a seguinte Você vai entrar numa dungeon Uma dungeon randômica, né? E essa dungeon vai te dar recompensas Se você coloca aqui um brasão lendário Você vai melhorar muito as suas chances De encontrar os melhores itens do jogo Que vai te deixar muito forte Se não, todo dia você tem de graça um brasão raro E jogar essa dungeon com os brasões raros Ela vai te fornecer bons itens e bons lootings Você ganha um desse por dia Você às vezes precisa colocar 3 e tal Ah, Patife, que outro jeito você... Então todo dia você vai vir aqui E você vai ganhar um desse A outra maneira que você tem de ganhar Veja só, passe de batalha Então se você vai ganhar, por exemplo, aqui no nível 5 De graça no passe de batalha 3 brasões Ou seja, você vai conseguir ou fazer 3 vezes essa dungeon Ou você vai fazer uma vez com 3 vezes a premiação Com a raridade dos drops aumentados Se você tiver o passe pago Você já vai ter ganhado aí pelo menos mais... Mais um Você vai ter ganhado mais um desses brasões Então você consegue enxergar Quem tá com passe no nível 5 vai ter 2 desses brasões Vai ter 6 desses brasões E quem não tem um passe de batalha vai ter um Então assim, quando a gente fala sobre... Né, então, de novo Você tem como jogar só com 3 e tudo bem E você vai todo dia entrar pra pegar mais brasões E fazer isso mais vezes Ou você tem como ganhar mais e farmar mais rápido Então assim, dá pra jogar de graça? Dá pra jogar de graça O passe de batalha é um dos investimentos que eu recomendo? Sim, tá com a casa dos 30 reais Vai durar durante um mês E vai te dar mais recompensas Na verdade, o problema do Pay to Win Do Diablo é isso O tempo inteiro ele vai te mostrar que Se você colocar um pouquinho mais de dinheiro Você ganha mais recompensas Por exemplo, quando você abre aqui a loja do jogo, né? Então você tem logo de cara aqui Um pacote de iniciante Que tem... E ele marca aqui o valor extra Então tem 800% de valor extra, tá? E aí você tem aqui, por exemplo Os Orbs Eternos Que é um recurso raro Pra eu comprar itens e brasões... Ó, itens cosméticos Brasões lendários eternos Pedra de reforja Platina e muito mais Então, beleza Então, por exemplo Nesse baú aqui você ganha 60 Desses Orbs, tá? E aí, vamos supor Não, eu quero... Eu quero vir aqui Eu quero comprar o brasão lendário Então eu vou clicar comprar mais E ele vai me custar 160 desses Orbs Tá vendo? Que é o mesmo Orbzinho Então comprar mais Orbs 160 desses Orbs Mano, esse Orbs tá quase fazendo... Cada 10 Orbs custa 1 real Mais ou menos isso, tá? Não é bem essa conversão Mas vocês podem ver que ali, ó 300 Orbs Dá 27,90 Se ele fosse 10 por 1 Daria 270 Enfim Orbs Então é mais ou menos essa parada Quando você vai lá na loja Definitivamente Fala, pô, vamos ver Então se aquele pacote De fato compensa Então você vai lá na sua loja E aí você vai ver lá O pacote iniciante de novo Lembra que eu falei? Que é cada... Mais ou menos É... Estava 1 por 10 Né? Então cada 1 real 10 Mano, aqui ele tá te dando Um descontinho Porque aqui ele tá saindo Tipo, sei lá 12 por 1 real Mais ou menos Né? Nessa conta aqui do Orbs E além de tudo Ele tá te dando Uma arma do inferno interior Que aí é só cosmético Que aí é só visual Que aí você vai ter Os seus equipamentos, né? De acordo com a sua classe É... Grandados aí Na base das chamas Do inferno, né? Caraca, ficou pesado Falando assim Então, mano É como eu falei Você de fato vai ter aí Como você comprar Os brasões, né? Nessa parada Ou você vai ter Esses baúzinhos Então, vale muito a pena Você não gastar A princípio, tá? Então pega o jogo Vai jogando O jogo vai ficar te falando Ó, se você pagar Você ganha mais Se você pegar Você ganha mais Se você é um novo jogador Se você não quer entrar nos ranks Se você não quer competir Se você não quer... Cara, você não precisa O jogador casual Que joga duas, três olhinhas por dia Tem um jogo muito bom Completo na mão dele De graça Sem se preocupar O cara que quer jogar Muito além disso Tem um problema Outra dica Inclusive na questão de pacotes Você tem que ficar de olho Em tudo que é diariamente gratuito Eu até guardei esse Pra pegar agora Por exemplo Eu tenho a recompensa gratuita diária Um baúzinho desse aqui É um baúzinho incrível? Não é, tá? Mas ele vai me dar aí Pó encantado Ele vai me dar um estilhaço brilhante Que é pra aprimoramento Ele vai me dar sucata E ele vai me dar ouro Todo dia Você tem que pelo menos abrir Pra pegar os bagulhos diários Isso inclui Esse aqui diário, né? Então peguei aí As minhas recompensinhas, né? E a gente Pelo menos você vir aqui E pegar a sua máscara Conforme você for avançando no jogo Vai ter mais coisas diárias Outra coisa que você tem que ficar de olho No seu códice Você tem que ir em atividades Eu falei no vídeo de hoje E você tem que fazer Pelo menos as atividades diárias, tá? E as atividades diárias Elas tem das mais simples As mais complexas Então, por exemplo Eu acho que eu não matei Nenhuma criatura aqui Porque se eu mato Uma criatura por dia Eu queria lembrar exatamente Onde ele aparece Tem uma Se você matar uma criatura por dia Aqui já tem uma premiação É... Ah, é em evento Pode ir pá Ali na esquerda Se você olhar aqui em cima da câmera Você tem o passe de batalha Os eventos E o primeiro abate do dia A minha câmera tá em... Esse aqui é o primeiro abate do dia Você tem que entrar no jogo Matar um bicho E você já vai poder pegar O primeiro abate do dia, tá? E no final de sete dias Você vai ter o elmo misterioso Então você vê como, mano O cara que ele joga um pouquinho Todo dia Ele vai ter um jogo completo Na mão dele Com bastante coisa gratuita Então aqui, ó Todo dia você vai vir aqui Você vai pegar a máscara Todo dia você vai fazer Pelo menos as oito caçadas Que você tem aqui desse lado E todo dia você vai pegar ali O seu primeiro abate do dia É o mínimo que você tem que fazer Tem outra maneira também De você fazer essas máscaras Renderem mais Como? Por exemplo Você vai clicar aqui na máscara Você vai apagar aquela ali E você vai buscar grupos Para fazer E você pode ver que todo mundo Vai colocando suas máscaras, né? Então todo mundo vai ganhar Eu não vou aceitar agora Todo mundo tem um loot melhorado Conforme investe em máscaras Então vale a pena você Buscar sempre os grupos E fazer as gameplays Com a galera Para que todo mundo Você vai ter ajuda Para fazer as missões Você vai ter garantias E você vai ter um pequeno ajuste De boost No final das contas Então de novo Respondendo O jogo é pay to win O jogo é pay to win Tá? Você literalmente Você paga Para vencer, né? Mas existem métodos De você Todo dia Farmar um pouquinho E não ficar muito distante Como eu falei O pay to win Ele vai afetar muito O jogador mais hardcore O cara que vai ter ali Muito empenho Nos finais de semana E tudo mais E isso pra mim É um problema muito grave Porque eu acho que O jogo Ele perde saúde Nesse sentido E as paradas do mobile Já são práticas muito comuns Então a galera Tá muito acostumada A já colocar cartão A não sei o que Então Eu acho que isso alimenta Uma parada não muito legal Porque eu acho Que seria muito legal O jogador hardcore Ele conseguir ali Entrar naquela parada Do competitivo Não é colocando dinheiro Eu não acho que dá Então por isso Que eu acho que Você tem que Você tem que entender Dentro das suas finanças O que que vale Dá pra jogar de graça Dá pra jogar de graça Você vai demorar Muito mais Pra fazer as coisas Tá? Então por exemplo A partir do nível 30 O par de nível Já tá muito mais difícil Os seus equipamentos Então por exemplo Primeira vez que você vai Fazer um upgrade Num equipamento desse Você gasta Um daquele pozinho ali Chama pó arcana Eu acho Deixa eu ver Como é que é o nome Do negócio Pelo passo Eu já sei Então por exemplo O primeiro upgrade Você vai gastar sucata E você vai gastar um Deixa eu ver se eu acho Aqui o item que é Que é o pó Não tô nem achando pó É... Pior que tinha Aqui não Ué gente Cadê? Ah mano Eu vou lá Que eu mostro pra vocês Então assim O primeiro upgrade Que você vai fazer Numa arma Ele vai ser muito baratinho E você vai fazer Ele muito fácil O segundo upgrade Já vai ser meio tipo assim Hum... Precisa gastar uma meia horinha Pra fazer esse segundo upgrade O terceiro upgrade Pra frente meu amigão A gente já tá falando de Ou você vai colocar dinheiro Ou você vai ter que jogar Três... Mano Três meses Pra fazer o upgrade Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é mais fácil Eu mostrar do que eu falar Então De novo A paciência vai ser A sua melhor amiga aqui Esse aqui Esse pó encantado Esse pó encantado O primeiro upgrade Que você faz Não O primeiro upgrade Você não usa ele O segundo Você usa um E aí você vai olhar Você vai ter cinco Você vai falar Nossa que boa né Consigo fazer um upgrade Pra cada um Dos meus equipamentos A sucata Você vê que eu já tô sem também E aí mano Quando você vai fazer o próximo Olha esse aqui É o do nível 3 Então você vê O nível 1 O nível não usa nada O nível pede 1 O nível pede 10 Pua arcano E o outro nível Já pede 30 Pua arcano Esse Pua arcano É um bagulho Que você só consegue Quando você vai fazendo As missões do passe de batalha Liberando as missões Ou reciclando No ferreiro Os equipamentos lendários Tá Então quando você recicla Um equipamento dourado Você ganha Acho que é um Dois Então assim mano O bagulho A progressão Hardcore Do jogo Mano É barreiras de IP Dá pra jogar totalmente de graça? Dá Você vai levar muito mais tempo Fazer isso? Vai De novo É Patreon? Então todo mundo pergunta É Patreon? É Patreon? Mas ele é Patreon pra quem? Quem é você na fila do Patreon? Essa é uma boa pergunta Me responde aí Quem é você na fila do Patreon? Eu sou o cara Que eu vou dar uma engatadona Agora no começo Eu vou jogar bastante Agora no começo Com certeza Mas eu me conheço Eu sei que em breve Eu não vou mais jogar Diablo Immortal Então o Patreon Ele não vai chegar A me incomodar Mas eu sei que a comunidade Do Diablo Que é muito importante É muito ativa Ele vai chegar nessa comunidade E aí eu quero ver Como é que as coisas vão ficar Entendeu? Porque o cara Que ele for tentando rankear Que ele for tentando pegar mais nível É E principalmente Porque tudo o que é Sobre o ranking no game É um negócio Que a galera Fica muito em cima ali E tal Tipo Então por exemplo Vou mostrar aqui pra vocês Um dos desafios Que tem aqui do jogo É esse aqui É o desafio Da entrada da venda do desafio Eu fiz só a primeira Eu já ganhei A minha recompensa diária É só de clicar nele ali Mas ó Eu já tô no nível 2 E ele tem Uma tabela de classificação Eu tô nessa tabela De classificação Em 136 Porque eu fiz uma vez Daqui a pouco Conforme a galera for jogando Como ele faz parte Da campanha principal Todo mundo vai começar A ganhar esse nível aí E vai upando E vai pegando Mas cara Por exemplo O líder aqui ó O Matarino O Paladino Leão Eles tão todos no nível 10 Isso aqui Ele dá uma capada Você não consegue tipo assim Fazer 200 níveis num dia Por mais que você coloque dinheiro E tudo mais Mas Ele é tão difícil Tão difícil Que ele vai começar A barrar a galera Entendeu? E aí é a hora que você Que for mais hardcore no jogo Vai sentir mais isso Porque se você não tiver O melhor equipamento Você não vai conseguir Chegar nesses níveis altíssimos E fazer com o tempo Que a galera lá tá fazendo Até tem como E é isso que Ao longo do tempo Eu vou tentar mostrar pra vocês Mas como por exemplo Eu já peguei o passe de batalha Baú eu não comprei nenhum ainda Porque eu não senti nenhum interesse Então eu vou tentar avançar Mais na campanha E se em algum momento Eu sentir que a campanha Tá me travando Aí eu vou comprar provavelmente Aqueles baúzinhos de promoção Aqueles que tem um valor melhor Pra tentar acompanhar Os níveis da campanha Mas sempre sabendo Que por tipo Ah pô Pra fazer essa missão aqui Eu posso ou Jogar free to play 3 dias Ou eu posso comprar O baúzinho de 5 reais E eu tô ligado Que eu vou comprar O baúzinho de 5 reais Eu não vou Não vou ser a pessoa Que vai optar por jogar O free to play Mais 3, 4 dias Porque eu sei Que talvez Em 15, 20 dias Eu já não esteja mais Jogando Diablo e Morto Deu pra entender? Enfim É isso 100% honesto 100% de coração E eu espero que A minha opinião Tenha esclarecido vocês Esse vídeo também Vai ser muito importante Pra mim Porque ele vai ser Um comando das minhas lives Sempre que as pessoas Perguntarem a minha opinião Sobre ele ser ou não Patreon Vai ter Esse videozinho E aí A galera Ao longo desses próximos 10, 15 dias Eu tenho certeza Que ele vai ser muito útil Pra eu explicar Essa relação Do dinheiro com o Diablo e Morto Espero que tenha ajudado Se vocês quiserem Mais dicas Se vocês tiverem Mais dicas Também pra compartilhar Pra jogar Gastando o mínimo Ou zero dinheiro possível E também eu gostaria De saber Como que você está lidando Com o seu dinheiro No Diablo e Morto Então manda aí nos comentários Que aí também eu vou saber Que você chegou até aqui Que eu não falei 15 minutos sozinho Tá bom? É isso Muito obrigado Deixa o seu like Tamo junto Um beijo É nóis E tchau